Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho, continuar essa saga, né, do parte animais aí Parte 4 já Vamos ver qual vai ser a treta de hoje e vamos que vai pro nosso reactzinho de hoje Mas antes galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros, belezinha? Bye bye Eu tenho um ano de conteúdo atrasado pra caralho, Junior Um ano, um ano tá pouco, acho que uns dois, três, tá? A porra, jogador Tem Beixo, eu vou de... Eu vou de terrier agora Só vou de boi Só vou de boi Não, só joga aí Ativou? Não, 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 não Tá bacana porque vai jogar um punt, né É, meu boneco, ele não tem outfit, não Não, eu vou com o estado da matéria aqui Tá, o parte do estado da matéria E o tubarão é doidira E o tubarão é carbuloso Tubarão, eu peguei aqui Caralho, Cris, o shake O shake do tigrinho, cuidado pra não ser investigado É, isso É Aqui, ó, tubarão com cinco pecos Esse tubarão tem cara de talarica aí Tubarão jabu aí, beijo É o jaburão, o jaburão da pele É o binho, esse é o binho É, eu não tenho boneco, velho Meu boneco só tá É o binho Tem que ir pro gacha, viu Tem que fazer o gacha lá Tem que fazer o gacha? O sumo É O binho O binho Eu tenho que ver de alguém pra te ver se o buraco tá com o drapa ativado Se tiver, eu já pego o dele Não sei não, Wesley, por quê? Só vai ficar com patinha Eu sou o tubarão cabuloso, meu parceiro Ah, peste Ah, aqui é peforal, né Todo mundo conta É peforal, peforal Ele já desmaiou Foda Já achei isso Eu perdi meu óculos Caralho, boa Ah, tá Tem que segurar Ué Ih, tem um buraco negro aqui no meio Pô, tem um black hole Black hole Black hole Caralho, véi A caixa, a mala cai em cima da minha cabeça, viado Vai meter essa de malandrão Vai meter de malandrão O Zampa tá de gatinho Deixa eu jogar o shake ali O SMzinho é todo o tempo Desmaiado Zampa, Zampa, Zampa Zampa tá passando gato de assombração Mas peraí Tomei no meio da cara Morri Não, 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 não Chris go, Chris go Nossa, Zampa Para, vinho Vinho Calma, calma, calma Vinho Fudeu, fudeu Nada, Jabu Nada, Jabu Nada Nada Vinho Pega Viva, vinho Nossa O mundo caiu no olho do cu Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Deveu essa, Jabu Não devem ver nada aí não, ladrão Ó, como é que ia erguer acima da cabeça assim também Sai daí, Fábio Segura aí, Fábio Segura aí, Fábio Calma aí, calma Calma aí, calma Calma aí o caralho Ih, já era Ai, meu Deus Segura na caixa, Chris go Na caixa Tá um bicho nadando ali Peraí, 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 joga ele Joga ele, joga ele Joga ele, joga ele Não, é só ele, viado Filho da puta Peraí, peraí Eu fico Não, caralho, Binho Você me deu uma coisa Você me passou, né, velho Ei, peraí, viado Peraí, tô Porra Não, 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 Cris, velho Na moral, Cris Cris, gol Cris, gol Se eu tivesse perto de você Ele dava um burro no seu pescoço Filho da puta Fábio aí, gente Tem não essa, tem não Sai, Vinho Segura, Vinho Segura Peguei lá, acabou não liguei Pega no rabo do Yabu aqui Segura, Vinho Solta o Yabu, solta o Yabu Solta o Yabu Ei, já vou cair no meio da rodagem Eu também Segura, Vinho Segura, Vinho Não tomamos por nenhum, puta Tomamos não Hum Tem que ser tijolo, né, velho Sai Sai Sai, Jô Ah, Jô O piso passou direto ali, velho O piso passou direto ali, velho O piso passou direto ali, velho Você se jogou no tijolo, velho Eu vou agora, velho Ah, não Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, mais um O que aí? Onde você vai, Jabu? Onde você vai? Não sei Olha o vagabundo Meu Deus, velho Johnny ganhou, velho Johnny ganhou, velho Pois é, Sasaki, tá difícil demais Ah, já morri aqui de novo, eu nem jogo Irmão, eu fiquei parado e o Victor me roubou uma boa 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 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Solta a corrente, burro Tem ladrão aqui, velho Tem ladrão aqui, velho Tem ladrão aqui, ó Qua Sei macceptoso Ai, ai 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 O jabu é burro, né, véi? Eu nem vi! Pera aí, solta não, Vitor, solta não. Pera aí! Para aí, para aí, não, não. Tá, caninhado com boi aqui, véi. Caninhado com boi? Se foda! Se foda, Zofa! Se foda! Se foda, Zofa! Se foda! Vai se foda, Zofa! Como é que você me deu um voando no U, Vitor? Filha da puta! Caralho! Ixi! Patinho. Rapaz, o tigre do Katá tá ali como, né? Katá! Não solta esse negócio, não solta essa corrente aí, não! Sai, pato! Ah, o pato! Ninguém solta a mão de ninguém! Já é! Ninguém solta a mão de ninguém! Nossa, velho, quase foi. O tigre do Katá ali quase roda! Levanta, boi bumbado caralho! Filha da puta! Vem aqui, Katão! É engraçado, Ivo! Esse coé final é muito bom, hein? Toma, peraí, Jabu. Me solta aí. Sai, Bil. Tadinho. Vai namorar o Ibura, vai namorar o Ibura, vai tomar no cu, velho! Me solta, Fábio, tu vai morrer, burro! Me solta! O Fábio é muito burro, velho! Meu Deus, velho! Atira! Atira o tijolo! Caralho! Eita, Johnny! A caixa caiu por cima pra fechar a caixão, ó! Caiu por cima, porra! A caixa bateu por cima, porra! Nossa! Caramba, Joel! Vai! Ah! 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 Peraí, se eu jogar o dinamito, acolhado no gato negro ali, ó! Ô! Peraí, eu jogar o dinamito ali da cova lá, ele me botou, tô, foi! Tô mesmo! Ah, porra! Pega o gato preto aí, velho! Meu, segura! Jabu, é por se for, velho! Segura! Jabu salvou, velho! Se foda! Jabu se salvou pra caralho, velho! Caralho! Essa daí é foda, velho! Se foda! Jabu fez a punha ali, velho! Caralho! Toma! Toma! Porra, porra! Viado! Tá ficando fechado! Caralho! Sem querer me matou, velho! Que burra com esse tranco, velho! Que burra! Que burra! Que burra! Que burra! Toma aí, Vitacro! Ó o pato, ó o pato! Ei! Já de tudo isso, não segura a cor, hein? Se foda! Ninguém segurou! Se foda! 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 Caralho! Nossa! Que burra! Caralho! Ei, Crisco! Sai não vai não, Crisco! Isso aí é hot e call! Caralho! 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 Eu faço o que com biscoito? Nada! Caralho! O Joel já segura na correta ali, que tá com o perdiado. O Joel já segura na correta ali, que tá com o perdiado. Caralho! O Joel já pegou uma bomba aqui, meu irmão! E aí, Joel! O Joel já pegou uma bomba! Desmaiou! Meu Deus, Crisco! Vai trotar! Caralho! Cara, eu tentei dar um bico nas costas do cara caindo! Isso não solta aqui! Boa! 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 Se tu me solta! Se tu me solta! Se tu me solta! A gente tem dado certo ali! Ei, bota a porra! Caralho! Boa! Ai! Ai! Ei, vale não o Crisco e o Fabio jogando em dupla? Ei, tigre! Ei, tigre! A corrente! A corrente! Aí! Não conseguiu segurar na corrente! Cara, eu segurei o óculos de um filho da puta, velho! Vai tomar no cu! Eu segurei o negócio aí, velho! Calma! 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 Caralho, vinho! Pera aí, viado! Que empurrão da porra! Carroca! 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 Todo mundo em cima do gato preto! Carroca o cote! Carroca! Não! Não! Não 100% ele os frotto. E o cara bateu! Carroca! O Vitor ali não vai enganchar! Toma uma raquetada! Fábio, não escolta, Fábio! Olha o Vitor roubando lá, ó. Olha o Vitor roubando, véi. Meu Deus, véi. Meu Deus, cara. Sai daí! Ai, ainda ficou vivo. É igual... Sai, 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 sai! É, tá do cagão! Se foda! Ele ganhou, véi. Se foda! Ele começou segurando a corrente, esse banheiro. Meu irmão, a mecânica do jogo é essa! Vamos pôr o Calvito aqui, véi. Vamos pôr o Calvito aqui. Vamos pôr o Calvito. Cara do jogo é uma porra, né? Olha a cara do gato. O Zanf, o teu gato tá alombrado, véi. Dá um vermelho de a pé. Esse gato usa droga, viado. O gato usa droga, véi. Eu sou o pai quando escuta coé. O gato usa droga pra caralho, véi. E eu tô sem voz, pô, nessa pô desse jogo. Eu tô resolvendo aquele negócio lá, vô bimbis. Qual deles? Daquele lá do rapaz stealth. O que faz isso? Boa! Boa mesmo, véi. Na moral. Que isso? Eita porra! Ô Johnny! Ô! Gente! Ei, porra, eu gosto de você, mas você não fez isso. Vai, papo. Peraí, é o gairo. Peraí, porra. Ih, porra, solta, cara. Peraí. Ai, confusão da porra. Peraí, Jabu. Me solta que eu vou jogar essa porra nesse tipo. Olha a merda que você fez, Johnny. Olha a cagada que você fez, Johnny. Olha a cagada que você fez, Johnny. Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Pô, faz merda! Caiu! Peraí, peraí. Que morreu, caiu, não morreu! É isso aí. É isso. Na moral, os caras são muito... É isso. Na moral, já não ficou escondido lá atrás, sozinho, véi. Calado, filha da puta. É, né? Meu Deus! Peraí, me solta aí, mim! Caralho, uibura. Peraí, viado! A gente não é amigo, não? Toma aí, ó. Meu Deus! Meu Deus! Eu morri, não é te ocultado! Não. Levanta, mano, caralho! Se enganchou ali. Porra, Fábio! Ele não vai conseguir voltar. Porra, caralho! Ai, tá comigo! Ele não vai conseguir voltar. Ainda morreu, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu! Tão falando! Vivo! Peraí, olha lá! Ô, Johnny! Aprende... Meu Deus, ele enganchado aí, ó! Eu não acredito nisso. Fui enganchado! Fui enganchado! Fui enganchado ali, né? Fui safado! Fui velho! Todo mundo jogando com... Coitado, ele tá enganchado pelo pescoço! Fui enganchado! Fui enganchado! Fui enganchado! Fui enganchado! Fui enganchado ali, doido! Joga atalho no vinho, joga atalho no vinho! Segura, vito! Segura, vito! Segura, vito! Segura, vito! Fala, vito! Fala, vito! Filho da puta! Ah, vai se fuder, viado! Sai, Johnny! Você é burro! Caralho, cura! Ai! Acho! Toma aí, Johnny! Eu também uma! Não, põe como é que você vai cortar essa corda, velho? Não sei, não sei. Não sei. Quebrar a corda. Três gols. Reza pra não acertar um pedaço de você, velho. Eu vou fazer assim, ó. Eu sou malvado. Eu vou fazer isso aqui. Ei! Bora, Joel. Pega o Tigrinho aí, pô. O Fortune Tiger aí. Tem que ir da prisão, velho. Fortune Tiger. Dá um burro na cara dele. Tome. Tem que buscar tudo isso aqui, velho. Tudo aí, velho. E aí? Caralho, eu pensei que o Chris ia ficar naquela pilate ali, velho. Eu pulo e o moleque foi... Ele quebra, eu digo que esse... Ele fode, velho. Tá, porra! Falt, moinho. Aí, foda. Foda, foda, foda. Aí, foda. Esse... Esse... Ele desmoda a lenda, velho. Caralho. Peraí, deixa eu pegar um filho de rapariga de folga fora aqui, mano. Já vou morrer maleando nos fios, velho. Aí, foda. Aí, foda. Aí, foda. Aí, foda. Aí, foda. Meu boi tá fanga, velho. Foda, velho, velho. Eu não vou largar. Ó, o Zanfão, o Zanfão. Eu não vou largar. Ó, o Zanfão. Ó, o Zanfão, o Zanfão. Sai, Jabu! Vai, aperta, Jabu! Caralho. Vai, me dá pegada! O Zanfão. Vai, me dá pegada! Vai, me dá pegada aqui, Zanfão. Ele tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo! Morreu, morreu! Caralho, meu! Tá caralho, meu! Tá caralho, meu! Ele ficou péssimo por causa do oito, o marão vai chubar no cu. Ó, tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando. Exato! Jolie, Jolie, me solta aí, Jabu. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Sai, Zanfão! Pera! Sai daí, Paulson! Sai, Zanfão! 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 Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Olha a pedra! Tibur! Ai! Tá quebrando o cu! Pera, gente! Ei! Oi, oi! Diabu! Diabu! Toma! Não, não, não! Calma! Ei! Oi, oi! Pera aí, velho! Tá bem inclinado aqui agora, né? Pera pra caralho! Zanfão! Atiraram pau no gata! Não atiraram pau no gata, não, velho! Pau pau, Zanfão! Não, para! Ei! Será que Dona Xica... Zanfão! Dona Xica! Zanfão! Sobe! 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 Meu Deus! Nossa! Todo mundo errou o Burra, velho! Um! Um! É pedra! É pedra na cabeça! É pedra na cabeça! Olha a pedra! Nossa! Cerramos tudo aí! Cala! Cala! Ninguém acerta esse pequeno! Cala! 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 Olha a pedra! Caralho, Cristian! Espera aí. Está quieto o canto! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Esse boy tá com a papoia topéu cá! Caralho, Zanfão! F1 da F1 ta11 esse boy assim! Toma. Ai, Pato! Jogaram o pato. Eita porra! Mas é muito burro, velho! Mas é muito burro! Burro demais! Ele se mata e quer me levar junto, pô! Tu não ganha, tu não ganha! Boita fanga! Nossa! Sai daí, gato buceta! Porra! Caralho! Se matou pra caralho! Se matou pra caralho! Os caras são muito sortudos, velho! Ih, Jabu, olha a arma ali, velho! Olha o que ela segue! A vida é muito burro, né, velho? Não, não. Não, não. Jabu! Era pra ter pego no teu pescoço e tu ter caído, velho! Eita porra! Já? Caralho, velho! Eu nem joguei, velho! Deixa eu jogar! Eu nem joguei, velho! Pera aí, velho! Oh! Solta aí, ó! Solta aí, ó! Eita desgrama! Ei, ei, ei! Beleza. Solta aí, ó! Solta aí, ó! Não, não! Filha da puta, rapaz! Eita peixe! Tá foda, velho! O poe tá fraquejado! Sai, joga! Caralho! Sai, porra! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Oi, burá! Toma! Oi, burá! Varou, Zé, pô! Ah, velho! Criticou! Tchau, chuf! Pode evergaiar, ele é filho da puta! Filha da puta, velho! Era eu, Zé! Varou! Passei direto! Eita! Caralho! Vai, desligou! Vai, desligou! Ô, Biu! Parar de pra frente pra cara aqui, peraí, pô! E solta aqui, me solta aqui! Solta aqui, me solta aqui! Vai meter essa, Vitor! Vai meter essa, tá com raivinha! Caralho, meu! O cachorro tá com raiva de mim, velho! Vai meter essa, meu Deus! Vai meter essa, meu Deus! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Já foi, a imbuna! Ih, é muito burro! Pera aí, Zampa! Pera aí, Zampa! Pera aí, Zampa! Ele mais se joga do que joga os outros! Tem que tirar e matar o imbuna e o jabu, velho! O jabu! O jabu! Ô, jabu! Oi, jabu! A bomba, jabu! A bomba, Jabu! A bomba de onde sai? Jabu, você é burro! Bateu o jabu! 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 Por que ele tá com a bomba aqui, velho? Tem que matar o ibura, gente! Ai! Você tá com os blocos! É, o ibura tá aí primeiro, cara! Peraí, burro! Peraí, burro! O que que é? Meu Deus, velho! Eu sou um gato! Ai, 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 ai! Sai, 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 sai! O gato fumou! A moral, velho! Eu fiz a boa pro time, velho! Filhada puta, velho! Vamos ver aqui, vai ganhar! Fiz a boa pro time aqui! Meu Deus! O Jonah ganhou, velho! Caralho! O Jonah ganhou! O Jonah ganhou! Foi o Joel! Não, foi o Joel! Não, foi o Joel! Ele voou mais alto, ele voou mais alto, eu caí primeiro! Eu matei uns quatro na bomba nessa dança! Ei, Zampa! Porra, velho! Ei, 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 ei! Não ganhou uma! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ganhar uma! Pelo chifre, velho! Isso aí, Joel! Põe o Joel! Larga, larga! Larga aí! Larga isso aí! Pabou! Pabou! Me solta aí, ele vai cair junto! Pô, larga! Pabou! Pera aí, gato de rapariga! Pera! Pabou! Pera aí! Pera aí! Não, não! Ei, se você vier aqui... Pera aí, oi! Pera aí, oi! Pera aí, oi! Joel, o Ipura... Eu tô em outro! Toma! Cai até um pouquinho esse gol! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá pra bomba lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, 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 vai lá, vai lá! É os dois, ó! Os dois! Não, Pabou! Eu não! Você tem dois pontos! Você vai me puxar, filha da puta! Caralho, velho! O Johnny ganhou! Ai! Não! Caralho, o Johnny ganhou ainda, velho! O Johnny ganhou! Pelo menos o Fábio e o Capito é essa aqui, velho! Nossa! É isso mesmo, Crisgo? É isso? É isso, Crisgo! Pera aí, oi, oi! Pera aí, oi, oi! Pera aí, oi! Pera aí, oi! Jogou o bicho! Não, sai daí! Sai daí, sai daí! Ai, meu Deus! Sai daí! Dá a cabeçada desse filha da puta! Crisgo! Crisgo! Vai cair, Jabu! Tu vai cair, Jabu! Ô! Oita porra! O cara tá no espanto! O cara tá no espanto! O cara tá no espanto! E ele consertado ali, jogando banana nos outros! Nossa, porra, mano! Ele tá caindo na frente, né? Levanta a bolha da cara de rapariga! Aí, porra! Oxe! Caiu! Passa tempo debaixo da porta, velho! Pera aí, sai daí! Sai daí, joga Jabu! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Levanta a bolha pra esse boita! Qualquer pancada, ele cai, velho! É, o Jabu! O Jabu tá com dois! Tá não, o Jabu tá com um só! O Jabu, o Jabu tá com um só! O Jabu tem que ganhar, tem que ser o Jabu! Não, não, não! Só mata o Jabu! Fica aí na boa! Fica aí na boa! Fica aí na boa, Jabu! Jabu, 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 Jabu! Sai! Hum, hum, hum! Boa, Jabu! Derrubou ele! Derrubou ele! Derrubou ele! Derruba o cachorro! Ele voltou, velho! Essa cara já borrou, velho! Eita! Uma praga mesmo! Joga esse filha da puta fora, bicho! Esse é meu presente! É você, bicho! É você, bicho! É você, bicho! Vai, Fábio! Vai, Fábio! Vai, Fábio! É, já era. Dá um murro, né, Fábio? Dá um murro! Segura, segura! Segura pelo chip! Segura! Pelo chip! Segura essa porra, Binho! Vai! Segura! Calma, Fábio! Fábio! Bum! 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 Só o chip assim que não ganhou nenhuma! Eita porra! Vem cá! Caralho, velho! Pera aí, Jabu! Descobre! Jabu! Jabu! O que é isso, cara? Jabu! Tô não havia saco! Jabu! Respreita, Jabu! Como que joga? Vem cá, joga! Vem aqui! Toma! Sai, Fábio! Ô, velho! Crisgo! Crisgo! Pera aí! Descobre por outro! Tome! Nossa! Nossa! Segura! Sai, Bura! Mais leão! Mais leão! Tigre do caralho! Foda-se! Toma! Tava uma pancada do caralho! Sai, cara! Sai, cara! Sai com essa merda no pé de mim aí! Sai com essa merda! Nossa, velho! Aí é foda! Morri pra caralho! Não! É, Simizinho! Não foi tua! Na outra ele ganhou! Eu não fui ferrando, velho! Eu não fui soltar, velho! Aaaaaaah! Pô! Caralho, irmão! Eu jogo isso aí pro joguinho, porra! Caralho! O filho do Joel tá valendo ainda, velho! Ele joga esse cagado, velho! Mas foi uma disputa e tanto, viu? Esse gato maconheiro, velho! Vai ter, cacete! Ai, gente! Muito bom! Muito bom! Muito bom! E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever! Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo! Até a próxima! Tchau! All I need are some better days